Olá! Nós somos a Assassin's Creed Brasil, membros da Union of the Creed, um projeto criado pela comunidade Assassin's Creed, formado por vários fandoms ao redor do mundo, que tem como objetivo unir e dar voz para cada fã da franquia. Em nosso vídeo anterior, falamos sobre as 10 coisas que os fãs sugeriram que a Ubisoft poderia fazer para o próximo Assassin's Creed. Os membros da Union reuniram comentários de nossas diferentes redes sociais e hoje trazemos algumas novas sugestões, dessa vez focada na narrativa e lore de Assassin's Creed. Vamos começar? Explicações compreensíveis sobre novos elementos da lore. Os antigos títulos da franquia deram muitas informações sobre a lore, muitas informações que hoje nós não vemos nos lançamentos mais recentes. Nenhum deles superou o arco Desmond, o fim do mundo, que expandiu nosso conhecimento da raça precursora, nosso passado e a missão de Desmond no dia moderno. Ele tinha um motivo importante para usar o ânimos, procurar respostas no passado para ajudar os assassinos do presente. Por outro lado, a missão do arco Phoenix Project, dentro e fora do ânimos, foi obscura, fazendo alguns fãs pensarem que os jogos após Black Flag não eram interconectados, galera. O arco Phoenix Project foi fechado nas HQs, mesmo sendo uma grande história. Os fãs não gostaram da ideia de uma história que começou nos jogos e foi encerrada no Transmedia. Os fãs também não gostaram da falta de explicações memoráveis sobre as novas peças do Éden e suas razões de existirem. Além disso, o Projeto Olimpo foi mencionado em alguns poucos diálogos com a Letéia e alguns jogadores não conseguiram entender o que estava acontecendo porque o projeto não foi mostrado nos jogos. Um outro aspecto que confundiu os fãs é como as pessoas e animais se tornaram as criaturas míticas de Assassin's Creed Odyssey. Mesmo que foi incrível, obviamente, enfrentar essas criaturas, a chegada delas e como elas surgiram não tiveram explicação plausível, mesmo com a Letéia falando deles. Nós nem tivemos cutscenes, coisa que era muito comum nos Assassin's Creed antigos. Em Assassin's Creed 2, por exemplo, tínhamos a verdade, que era extremamente importante para entendermos a rebelião humana contra os Isos. E até quem não é fã de lore, aprecia esse vídeo até hoje. Quem é Layla e qual a sua missão? Muita gente não se importa com o novo protagonista, a nova protagonista do tempo moderno, porque a sua história está escondida em textos e áudios que muita gente não consegue verificar. Layla poderia iniciar seus jogos narrando sua história, como Desmond fez, para que, de maneira mais prática, os fãs pudessem conhecer a personagem e entender qual é a missão dela ali. Nós não temos razões claras para usar a Animus neste arco. Os fãs, hoje, pensam que o dia moderno não tem importância alguma e eles necessitam de um conhecimento básico do problema que a Layla está tentando resolver fora do Animus. Para facilmente compreender o atual estado da franquia, nós podemos separar Origins e Odyssey em um arco novo. Mesmo com todo o conteúdo dentro desses dois títulos, muitas pessoas ainda não entenderam a razão por que Layla está pesquisando essas memórias. E, nesse momento, nós não temos a desculpa da história ser em uma mídia diferente. Está tudo acontecendo no jogo. Meu, então, por que os fãs não têm conhecimento sobre esses eventos no arco, no jogo? O arco de Desmond tinha uns jogos incríveis que entregavam histórias de manipulação, poder, ambição, informação e, principalmente, revelações cruciais para o que precisava ser resolvido no presente, ao contrário do que está acontecendo nos títulos onde a Layla é protagonista. Entendemos, com esse feedback da comunidade, que as coisas precisam ser mais visuais, mais claras, no próximo título da franquia, e não escondidas, né? Onde o personagem é obrigado a explorar todo o ambiente para entender o que está acontecendo. Até porque a maioria dos jogadores não tem esse costume. Assassin's Creed e o sistema de RPG Os elementos de RPG costumavam ser diretamente relacionados com o progresso das sequências no Animus, sem XP e nem pontos de habilidade, e a história ia caminhando, né? Ela progredia, beneficiando o conhecimento do jogador. Com isso, na época, né? Foi possível construir conexões com os personagens, tanto no presente quanto no passado, o que não acontece com Layla. Nós estamos aí fixos no passado e apenas no passado. Esse sistema tirou características marcantes do gameplay da franquia. Os jogos anteriores tinham, sim, alguns elementos de RPG, como medicina ou durabilidade das peças da armadura, tal, mas esses complementam a história e não interfere nela diretamente. O progresso, através dos níveis, né, de XP, forçam os jogadores a focarem em missões secundárias pra alcançar o requisito de nível mínimo, né, pra próxima missão principal. E fazem com que esses jogadores, né, foquem apenas no XP e em melhorar equipamento. Tipo, dane-se a história. Assassin's Creed Odyssey nos deu a opção de jogar através de três diferentes enredos dentro do jogo, né, confundindo aí muitos fãs com os diferentes arcos de missões secundárias. Os jogos anteriores tinham um progresso de história mais robusto e o público parava pra prestar atenção nos detalhes, deixando, assim, a lore mais clara. O retorno de elementos-chave de Assassin's Creed Elementos como a eterna guerra entre os assassinos e templários com figuras históricas bem conhecidas, lâminas ocultas, capuzes, né, bicados e alguns aspectos de jogabilidade como o parkour e o social stealth estão simplesmente ausentes nos novos jogos e eles poderiam criar aí uma clara conexão entre os ocultos e os assassinos, por exemplo, né. Origins não conseguiu mostrar de fato como a irmandade dos assassinos começou e Odyssey tem, né, suas conexões com Origins, mas não vai realmente a fundo nisso. A franquia em si continua recebendo novos títulos e novos fãs que estão maravilhados ao explorar aí os novos mundos como o Egito, o Ptolomaico e a Grécia Antiga com toneladas de possibilidades de exploração. Isto é um fato e tá sim maravilhoso pro universo de Assassin's Creed e a legião de fãs, né, que a franquia conquistou nesses novos anos, meu, é incontestável. Assassin's Creed é um jogo que atrai vários tipos de jogadores, fãs casuais, fãs hardcore, aqueles que gostam, né, dos períodos históricos ou da própria lore. É um jogo que tem alcançado, né, ultimamente, um gigantesco número de fãs em todo o globo e nós podemos ver isso através das comunidades que representam a Union of the Creed. Mudanças sempre serão bem-vindas, né, e sempre serão algo gigante dentro de qualquer franquia bem estabelecida. Em Assassin's Creed não seria diferente. Mudanças chegaram e pra muitos jogadores desencadeou uma explosão de sentimentos incluindo boas e más surpresas. Após analisarmos as diferentes reações em nossas próprias comunidades, essas foram as mais proeminentes. Primeiro, a transmídia está muito boa, mas uma história que começou em um jogo não tinha que ser concluída em uma mídia que não alcance, né, a maioria dos fãs. Os países que não falam a língua inglesa não têm acesso a alguns quadrinhos porque eles não foram nunca distribuídos por aqui, né, nunca foram distribuídos mundialmente pra falar a verdade. No Brasil, por exemplo, muitos livros e quadrinhos são lançados em português apenas após quase um ano do seu lançamento original. E Egito não recebe essas traduções, só pra vocês terem uma ideia. o que faz os jogadores egípcios se desligarem totalmente, né, e infelizmente desse tipo de conteúdo. Segundo, os jogadores que estão mais atentos à lore de Assassin's Creed acreditam que existem poucas conexões entre os novos títulos e tudo o que veio antes deles. Essa desconexão é recebida de forma negativa por esses fãs que consideram que Odyssey, né, parecia ser uma nova IP ao invés de um game da franquia Assassin's Creed. Isso pode ser facilmente resolvível se o plot fosse mais focado no que está acontecendo nesse novo arco do tempo presente. Terceiro, mesmo que elementos de RPG deem mais tempo de jogo, de acordo com os jogadores, isso muda o foco das missões principais do jogo. Seria interessante se essas missões secundárias trouxessem mais conteúdos ligados às missões principais, como os glifos do Paciente 16, quem se lembra, né, que adicionaram informações sobre os precursores, os templários e as suas ações sobre a fachada da Bistergo. Tudo isso acompanhando as missões principais. Atualmente, as missões secundárias são pequenas histórias únicas que só ajudam a aumentar o nível, né, e as novas armas em si. fazer com que o conteúdo secundário tenha um pouco mais de lore com certeza e ajudar os novos jogadores a entender melhor o que está rolando. Quarto, os ocultos, a Ordem dos Anciãos e o Culto do Cosmo são alguns dos grupos que lutaram entre si para reforçar a vontade própria ou poder extremo. nós sabemos que anos depois esses mesmos grupos fixaram seus nomes como assassinos e templários. Já tivemos dois jogos com esses grupos ideológicos, né, mas os fãs sentem a falta dos mantos dos assassinos, a lâmina oculta, os rituais de iniciação. Os fãs também sentem falta das investigações do stealth e dos assassinos trabalhando nas sombras contra seus inimigos. mesmo que os últimos jogos tenham sido divertidos, os fãs esperam o retorno de características principais que fizeram do jogo o que ele é hoje. Uma potência. Essas são algumas das sugestões que nossos seguidores pensam, né, que a Ubisoft deveria levar em conta para o próximo Assassin's Creed. Esperamos que tenham gostado. Sequência concluída. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto